E São Paulo vai intensificar a campanha de vacinação contra o sarampo para crianças de até dois anos, depois da morte de dois bebês. Vamos então falar com Ricardo Ferraz. Oi Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. A gente tem falado bastante aqui no Brasil em dia, né, sobre os riscos do sarampo e a importância da vacinação para a prevenção da doença. Já foram confirmadas três mortes no estado de São Paulo em decorrência do sarampo. Um homem de 42 anos e dois bebês. Uma menina de quatro meses e um menino de nove meses. Os bebês desenvolveram pneumonia, uma das complicações da doença. A faixa etária de menores de um ano é a mais vulnerável e por isso o Ministério da Saúde determinou a primeira vacinação aos seis meses de idade. A chamada dose zero não exclui, porém, a necessidade de receber as demais doses, aplicadas aos 12 meses por meio da tríplice viral e aos 15 meses por meio da tetraviral. Atualmente, o estado de São Paulo já soma 2.457 casos confirmados de sarampo. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, não ocorriam mortes pela doença desde 1997. A vacina é segura e está disponível pelo Sistema Único de Saúde em mais de 36 mil postos em todo o Brasil. A prevenção é simples, Renata. Basta uma picadinha e por isso é importante que a população tome consciência e compareça para tomar a vacina. Ricardo, é sempre bom prevenir. Obrigada pela sua participação.